Abertura Que dificuldade contra Meleca de Troll na Floresta do Perigo, não tem nenhum troll por aqui Ei Vampiro Sem Dente, por acaso você está procurando por Meleca de Troll? Sim, a Pandora precisa de Meleca de Tau para fazer uma poção e acabar com os aventureiros Você sabe onde eu posso encontrar? Bom, na verdade não Mas eu tenho algo muito parecido com a Meleca de Tau aqui O que é isso? Slime Gosmenta tem textura e até cheiro de Meleca de Tau Mas e se a Pandora descobrir? Ela precisa de Meleca de Tau Ela não vai descobrir Slime Gosmenta é muito parecida com a Meleca de Tau Vai dar o mesmo resultado Ai, que perfeito! Você salvou minha vida, vendedor? Eu quero comprar! Mais um cliente satisfeito Cadê esse Vampiro sem dente? Só falta a Meleca de Tau para minha poção ficar pronta Pandinha! Aqui está o último ingrediente da sua poção A Meleca de Tau Finalmente! Agora com essa poção Eu vou conseguir tirar o poder de todos os aventureiros Isso, isso, isso! Agora que eu te ajudei Você vai ter que fazer uma poção para eu dormir por 100 anos! Você prometeu! Ai, eu sei Mas é que eu ainda preciso de uma ajudinha sua Depois eu faço uma poção para você dormir por 200 anos! Ai, o que você quer dessa vez? Ai, eu preciso que você faça os aventureiros tomarem essa poção Ai, como que eu vou fazer isso? Ai, é muito simples Você vai vender suco! 300 anos! Agora você vai me pôr para eu dormir por 300 anos! Ai, 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 ai Oi, eu quero um suco pra mim e um pra minha gata Eu não sou uma gata, eu sou uma coelha É pra já Oh, não Um brinde ao nosso namoro Quê? Ah, Manu Tem um tempo que eu queria falar isso pra você Manu Quer namorar comigo? Namorar com você Ai, que piada Parece até o Lucas e a Jessica Piada? Piada? É, é piada Você gostou mesmo? Que bom que você gostou da piada Como é que é? Vai tomar o suco em feitiçal ou não? Quer dizer O suco gostosaço Vamos sim, vamos sim O que aconteceu? Eu, eu virei a aventureira amarela Que eu tenho velocidade E eu, eu virei o aventureiro laranja E eu tenho a amizade Eu não acredito nisso A poção da Pandora falhou Será que foi por causa da slime? Ela vai acabar comigo Melhor eu sair daqui Manfim? Como você conseguiu a meleca de troca? Oi, amigão E aí? A slime serviu? Ei, ei, ei Será que alguém pode me explicar O que está acontecendo aqui? Aquele vendedor de suco é o Vamp Com certeza tem alguma poção no suco Que fez a gente trocar de poder O meu assunto não é com vocês O meu assunto é com esse vampiro E esse vendedor charlatão Que tentaram me enganar Mas Pandinha Tava muito difícil Encontrar a meleca de troll Então eu comprei uma slime Que parecia meleca de troll E por causa da sua mentira A minha poção falhou E agora vai levar 10 anos Até eu conseguir fazer outra Ai, era uma vez a chance De acabar com dois aventureiros E, 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 e Quais são os ingredientes? É que eu sou o vendedor Talvez eu possa ajudar Calha a boca Varinha mágica Usa o seu poder Para me obedecer Ei, o que você fez? É desse jeito Eu não vou conseguir vender os meus produtos Ai, Pandinha Me desculpa Eu nunca mais ouvi Vou mentir pra você O que você vai fazer comigo? Pelos poderes da varinha Faça esse vampiro nunca mais dormir E o sono dele sumir O que é isso? É um despertador Agora sim Você nunca mais vai dormir Não, por favor Eu não durmo há mais de 100 anos Tenha piedade de mim Eu preciso dormir E ter pesadelas horríveis Por favor, Pandinha Não Ei, Pedro Você até que ficou legal De aventureiro laranja Ah, é E você também ficou linda De aventureira amarela Olha Se você não tivesse A minha amizade Podia até rolar algo Entre a gente Tipo o Leo e a Alice Que isso? Mas isso a gente resolve Rapidinho Eu nem gosto tanto de você Eu não quero mais ser o seu amigo Você é muito chata Não gosto de você Não sinto verdade em você Acho você sim Incoerente Você está onde te convém E eu não quero mais ser o meu amigo